Fala meus queridos, e aí tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho de tudo que eu aprendi no álbum nesses 4, acho que são 3 ou 4 dias que eu tô jogando direto em live com o pessoal lá na roxinha, tá? E manos, é um jogo espetacular, você que joga o tutorial, você fala, puta que bosta, vou ficar só farmando essa porra aqui Mas depois que você começa a entender realmente como que funciona, a questão do dinheiro dentro do jogo, que o seu set não é uma coisa tão importante assim Porque você vai perder ele, e você vai ganhar de outras pessoas, e você... mano, é uma interação muito legal que tem E eu acredito que se vocês terem uma chance pra esse jogo, caso queiram baixar, só baixar pela Steam, cria uma continha, 1.3GB, e aí vocês baixam e dão uma brincada Caso queira ver a gente jogando também, o link tá na descrição, só dá um chego lá na roxinha também Esse aqui é o meu personagem que ele já passou por algumas modificações Ele já foi Fire Mage, ele já foi Gelo do Mage, agora ele é Arcano Mage Mas tem um porquê disso tudo, tá manos? Por que que eu troquei? Aqui no álbum, ele tem um... eu vou logar na partida aqui Se vocês pegaram uma filhinha de 600 pessoas, não se assustem, é quarentena, mas acontece rápido Eita porra, eu acabei de deslogar aqui, não tinha uma pessoa na cidade, agora eu loguei, eu devo ter pego outro servidor e já apareceu o bonde Beleza? O álbum, pra você que tá começando agora, o que que você tem que entender? Você não vai pegar level no seu personagem, de maneira alguma Então você pode rachar de matar bicho, que não vai adiantar nada O que que você vai fazer? Aperta B no seu personagem Depois que você fizer o tutorial, tudo certinho, você pegou sua primeira roupinha Tier 2 lá Escolheu, ah, quero ser maguinho, vou ser maguinho Aí no B você tem essas árvores E isso aqui é tudo que você vai poder fazer dentro do jogo, ela vai estar influenciada aqui Você tem a linha de crafting, você tem a linha da sua... da sua... a ferramenta de crafting que você tem que upar também Você tem linhas, por exemplo, do seu set, o tier que você vai poder equipar do seu set Deixa eu só confirmar se é isso mesmo? Não, o set não é que não, isso aqui é... Matador mestre... mate criaturas Isso aqui é pra ir matando criatura, mas deve liberar alguma coisa também, que eu ainda não sei, não liberei tudo Aqui é o set, por exemplo, ó Aqui mostra a cada nível do seu equipamento, você vai mostrando o tipo de tier que você vai poder utilizar Entendeu? Aqui, por exemplo, no nível 60, no nível... do 10 eu já peguei Que é o tier 5 Aí no nível 60, provavelmente eu vou poder usar o tier 6, que são essas armaduras aqui E conforme vai subindo, o tier vai ficando mais caro os itens, né? A gente equipa os sets aqui, a gente começa, faz o tutorial, pega um tier 2zinho lá, de leve E aí, conforme a gente vai upando nossas habilidades aqui nessa árvore, conforme a gente vai jogando com o equipamento equipado A gente upa ele e a gente pode usar sempre o mais forte, né? A gente vai liberando, depois que liberou você vai no market e compra ou se você tiver a sorte de você dropar O que que acontece? No... no... vou até mostrar pra vocês dentro do jogo aqui No Albion, a gente tem várias cidades, né? Vou mostrar o... o mapinha A gente tem algumas cidades aqui, esse é o mapa do Albion, geralzão Caralho, e esse mapa aqui, cabuloso? Esse mapa... isso aqui, eu não faço nem ideia do que seja, manos Porque esse vídeo aqui é o que eu aprendi até agora com poucos dias de Albion Então vamos falar aqui só das cidades iniciais que a gente já frequentou Eu nasci aqui, ó, no The Forest, Forest alguma coisa, Forest Cross E aí eu subi aqui pra Linhrush E eu fiz muita missão aqui do lado de Linhrush Ou seja, eu já andei por essas áreas amarelas, áreas 5 Geralmente, isso aqui é importante vocês saberem Tá vendo que tem um número em frente à área amarela? Isso aqui é geralmente o nível dos monstros que tem naquele mapa ali Então se você tiver um 7 Tier 4 equipado e foi numa área 5 Você vai tomar um biboco, se quiser solar dungeon Meu amigo, ou você tem que tá com uma classe roubada Ou você tem que tá manjar muito Mas mago, fi, eu tô jogando de mago ali Meu mago arcano, eu tô sofrendo Às vezes eu pego uns últimos boss nessas áreas aqui Eu não consigo falar não Aí tem que ser a galera da live pra ajudar Obrigado galera que cola na live E eu rodei por essas partes aqui Tem duas informações importantes que vocês têm que saber Isso aqui é pra quem não sabe bosta nenhuma Que caiu de paraquedas igual eu caí no jogo, tá? Você tem as áreas azuis Áreas... não tem área verdinha Tem? Você começa já na área azul É, não tem área verdinha A amarela pode rolar PVP A azul não rola PVP A amarela pode rolar Mas se você morrer na amarela Você não perde seus itens Os caras só abrem PK em você Te mata e quebra seu equipamento Agora se você estiver piruando errado Nas áreas vermelhas As áreas vermelhas a galera pode te matar E pode pegar seus itens Ou seja, se você estiver no early game E tiver piruando errado Nas áreas dessas aqui Você tá fudido Porque você não vai ter dinheiro pra comprar set Beleza? Então evitem áreas pretas E áreas vermelhas Eu acho que as áreas pretas Deve ser tudo aqui pra cima, né? Deve ser nessas cabuloseiras Aqui ó É black É tudo área caveirinha aqui Mano, eu nem sonho em vir pra cá ainda Porque eu não faço nem ideia De como é que o negócio deve ser sinistro É só cabeça rolando Então, eu fiquei por aqui Só que Eu escolhi Uma coisa muito importante pra vocês Definirem o que vocês querem ser no jogo Já de começo Porque é o seguinte Você vai Você viu o tanto de árvore que tem aqui, né? Você pode equipar três tipos de armas Você pode equipar o cajado A espada E o que mais mesmo? E mais uma lá Espada, cajado, machado Acho que é o machadão, né? Que é a build do machadão que os caras fazem Você pode equipar Você pode ser diversas roles Dentro dessas armas Que você pode equipar Ou seja, você vai chegar Por exemplo, o meu cajado O meu cajado eu posso ser É... Arcano Eu posso ser... Como é que chama essa coisa aqui, véi? É coisa amaldiçoada É tipo o airlock, sabe? Dá umas imagens do airlock Posso ser fire Posso ser gélido E tem duas armas Tem o cajado de healer aqui Acho que existem dois cajados de healer, né? Teoricamente É esse aqui E o outro lá de druida E aí Dentro dessa Só que o druida Não sei, não sei, gente Não sei Não faz pergunta difícil Eu sei que com o cajado Eu posso ser aquele healer ali Tem diferença entre o healer E esse outro O healer druida E o healer que é... Que é com esse cajadinho Que um dá a magia mais instantânea E o outro dá mais por segundo É tipo wow, galera É tipo wow E você vai... Conforme você for liberando Essas coisas aqui Você vai definindo O que você quer ser Então Quanto mais cedo você perceber Ah, eu quero ser... Quero ser... Tanque E eu vou jogar de guerreiro Tanque lá E não sei o que E eu quero ser isso Com a minha vida Você escolhe o país Porque, mano Conforme você vai usando A sua arma Que você vai upando ela Você vai pegando mais poder, né E consequentemente Podendo equipar umas mais fortes Aqui no meu caso do cajado Eu tô... No cajado gélido Eu tô 13 de 100 É muito importante A gente pegar 100 de 100 Nisso aqui E é um trampo desgraçado Eu não sei como é que funciona A questão do VIP Mas eu acho que com o VIP Facilita muito isso aqui A galera fala que a questão de up É melhor Aí você fala Hooligans Mas o jogo é pay to win É Você pode chegar e pagar Já com o dinheiro Com o dois pé no peito Da desenvolvedora do álbum Mas Você pode formar 7 milhões de moedinhas Do jogo de prata E comprar o seu VIP também Que é uma alternativa Mas pra quem é iniciante Ferro na boneca Pedrada na vidraça Não tem como A gente tem que jogar na marra E eu quero muito Eu não vou pagar Tá ligado Eu quero ver na marra Como é que é o jogo Pra realmente ver se é bom mesmo Aí Você vai percebendo Que você vai conseguindo Upar as coisas Você vai colocando Um 7 da hora Mas desapega galera Nem que você Tipo Ah tô com 7 T6 Foda Tô conseguindo solar dungeon Lá no mapa T6 Tá suave Mano Você vai perder isso Então relaxa O importante é você ter grana E você upar os pontos Da 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 classe que você quiser jogar Então defina isso E o mesmo vale Pra Quem tá jogando De Quem tá fazendo Gathering Que tá fazendo as coletas Lá Eu recomendo vocês Isso que a galera Me recomendou na live Tá galera Eu não tô falando Bosta pra vocês aqui É o que o pessoal me falou E o que eu já vi Em alguns vídeos também Então pra você Que tá iniciando no áudio Decida No começo do jogo Você sai do tutorial Com 4 ferramentas O jogo já quer que você Saia se fodendo Porque ele quer que você Colete tudo Que tem no joguinho Então você não vai Coletar tudo Você não vai Esfolar os bichos Minerar E fazer Cortar a árvore Ao mesmo tempo Tá ligado Você não vai fazer Essas coisas Você vai escolher uma E aí você vai upar Tanto a ferramenta Que é o ato De coletar as paradas Que você vai upando A ferramenta Também demora pra upar Você pode gastar Uns pontinhos aqui Esses pontinhos Que eu tô 112 aqui Você pode usar Pra poder upar Por exemplo Pra eu poder pegar Mais um nível aqui Eu tenho que terminar Essa barrinha amarela E aí eu posso usar 35 pra poder aprender Aprendendo esse nível Eu vou ter liberado Outros machados Aumentando o nível Do machado Aumenta o nível Da árvore Que eu vou poder pegar No caso Com esses machados aqui Eu acredito que eu vou poder Pegar umas árvores encantadas Que tem chance De vir uns bagulhos encantados Pra nós poder utilizar E aí na hora Que a gente for Craftar o item É lógico Que você tá fazendo Coleta de madeira Você não vai upar o bagulho De craftar De craftar pedra Você vai fazer Os bagulhos de madeira Porque você já aproveita Isso aí é básico A gente já fazia E aí Você vai Ao mesmo tempo Que você tá upando um Você vai upar o outro aqui E vai mostrando O tipo de De coisa Que você vai podendo criar Tá tudo na sua árvore Tudo você vai podendo ver Automaticamente O interessante É a gente chegar No talo disso aqui A galera fala Que no tier 6 De madeira Por exemplo A gente já consegue Fazer uma grana No que eu tô Até agora É bem barato Tá ligado Eu craftei umas aqui Eu acho que tá no Acho que tá no meu banco Tá no banco aqui Eu vou ali Só pra mostrar pra vocês Umas madeirinhas Aqui ó Tá vendo A gente pode guardar no banco Outra coisa muito importante Pra falar pra vocês Cada cidade Tem a sua própria O seu próprio mercado Por exemplo O dinheiro que você tem Como é que eu vou falar É É a mesma coisa que Brasil E Estados Unidos O Brasil Ele tem a moeda dele Ele tem a cotação dele Tem as paradas Os valores dos itens Aqui no Brasil São diferentes dos Estados Unidos Então se você andar De uma cidade pra outra Aqui Varia essa questão também Se você deixa seus itens Em uma cidade Eu tô aqui no Forte Na cidade do Gelo Se eu for pra outra cidade Da floresta lá A Lean Rush Os meus itens Não vão aparecer lá Meus filhos Você tem que botar Eu tenho algumas montarias Aqui Mas eu optei por usar O boi Porque o boi É o que te possibilita Carregar mais itens E por exemplo Ele aguenta um peso fodido Então quando você tá coletando Se você desce do boi E vem coletar aqui A madeira Você pode só clicar no boi E voltar pra ele Isso aí é fato Que tipo O tempo é menor Que você vai poder Summonar o bichão Mas o legal É que enquanto você tá Nessa área aqui Você automaticamente Pode carregar O mesmo tanto De peso do boi Do boi Mais o seu peso Que você pode coletar Então Acaba que você Vai tá cheio de madeira Se você sair dessa área Que você tá fodido Se o personagem não se move Porque aqui o peso corporal Dele vai ficar muito acima de 100 Deu 101 Ele já fica slow E aí você já tá fodido Então usa o boizão Boizão é certeza Principalmente se você puder Precisar viajar De uma cidade pra outra Eu acabei de lembrar De outra coisa legal Pra falar pra vocês Quando eu abri aqui Ah A gente tem que lembrar muito De usar veneno Pra poder tacar nos boss Principalmente eu que sou mago Isso aqui tem hora que eu não consigo Finalizar uma luta Porque eu não lembro de usar O peixão Da regen de vida Conforme você tá fora de combate Isso aqui pra mago É absurdo Isso é sopa Que eu não lembro o que faz Pra você saber Você só clica aqui E põe o mouse em cima Aumenta 100% Regeneração de vida Por 30 minutos É a mesma coisa do peixe Beba coisa 150 regeneração de vida E aí você pode comprar Esses itens Tudo aqui na loja Eu já deixei dois machadão aqui E é uma coisa legal Porque na propaganda do álbum Ele fala assim Você é o que você veste Tá ligado Tipo em álbum online Você é o que você veste Então o que acontece Se eu mudei aqui Eu tô com o cajadão 5 Eu mudei Já era Tô com magia de gelo Já mudou aqui a minha barra Já mudou Tô com as magias de gelo E a outra coisa que eu ia falar Que eu lembrei O 7 Ele também tem as habilidades dele Então isso aqui no late game É bem da hora Porque quando você vai fazer um pvp Você vê o seu inimigo Você tá lá no Como é que é? Hellgate Você clica no inimigo Aperta Y Aí aparece o set dele Você vai ver mais ou menos o set que ele tá E aí fala Ah não Esse cara eu vou contar o arma Não sei o que Vamos mudar a build aqui Você muda rapidão Pra você poder tombar o cara Que tá seu adversário E ele vai tentar fazer o mesmo Pra conterar a sua build Então no late game É um jogo muito de estratégia E é muito pvp né Por enquanto a gente faz muita dungeon Porque a gente não tem dinheiro A galera gosta de fazer dungeon também No tier 8 lá Que dá uns drops sinistro E a gente pode vender por 300 Não deve ter item mais né Que dropa Mas como eu não sou sortudo meus manos Então eu dependo muito de Vou depender muito de roubar dos caras E perder os itens pros caras também né Aqui ó Toda cidade é assim A gente tem um baú de um lado E a gente anda aqui do outro lado A gente vai chegar no market O market é onde a gente vai Comprar nosso set Que a gente perder Caralho mas não tem ninguém E o jogo não tá carregando Aqui tem tudo Você pode clicar em categoria E comprar tudo que você quiser tá Então você pode montar sua build aqui Por exemplo Ah eu sou mago Magia Eu quero um cajado arcano Eu acabei de evoluir pro grau 5 Eu vou comprar um cajado Nossa eu não posso usar cajado arcano 5 ainda Vergonha Shame on me Mas só fica atento pra ver Se ele é a mão principal Se ele é duas mãos Nesse começo compra o mais barato mesmo Você não precisa dar uma build Totalmente focada Tem um site Eu vou tentar deixar ali na descrição do vídeo Onde você pode ver as builds Pra PVE e PVP Dos seus bonequinhos Tá gente Então por exemplo Eu acho que eu não tenho na bag aqui Um cajado Ah eu tenho um de gelo 5 Mas quando eu upar O meu cajado arcano É bom eu já ter um na bag Porque aí eu só troco Eu vou deixar aqui E é uma coisa Não comprou né Eu acho que ele já tinha esgotado Comprar Comprou 2 Maravilhoso É isso que eu queria fazer É isso Bom que a gente já vende aqui Tem 2 Vender Vou vender qualquer um mesmo Esse aqui tá mais bonito Esse aqui tá mais esquisito Vamos vender Pedido de venda Aqui eu vendo mais ou menos Eu escolho o preço Tá ligado Quando os caras falam na propaganda Que o mercado A moeda O preço dos itens A cotação Não é cotação É a A inflação né Ela varia de acordo com os players É muito real Porque a galera decide O preço dos itens Aqui na marra E acaba que influencia muito Tipo se uma build Tá muito roubada no jogo Ela acaba sendo mais cara Porque geral vai querer comprar ela Pra poder usar nos PVP Pra poder ganhar as coisas Então tem que ficar atento nisso Aqui ó A gente O galera me falou Que é importante Vender Não 36% acima da média É muito caro Então vamos botar aqui uns 13 mil No máximo uns 10% Acima da média 12 e 15 Ô burro 12 e 500 18% Meu Deus do céu 11 mil 4% 11 mil e 500 Aí ó 8% acima da média Vai vender mais rápido né Aí eu deixei um vendido Vou deixar outro aqui Pra quando eu puder Usar um cajado arcano Ele No T5 né Mão principal Porque aí se for mão dupla Aí fudeu Porque eu já não vou poder usar Meu tom no T5 ali também E manos A questão Agora vocês falam Mas hooligans Como é que eu vou fazer No early game Tá ligado Eu não sei o que eu faço Não tem quest esse jogo Tá galera Se vocês for Ah meu Deus Tem uma questline Eu tenho que seguir a história Não tem Você tá fudido Você vai apertar o mapa E ver onde você tá Essa seta mostra onde você tá E você vai ver Ah Vamos no mapa T5 ali Porque no caso Eu tô vestindo T5 Eu teoricamente Teria que aguentar Essa dungeon T5 Então eu vou sair ali E você pode fazer De diversas maneiras Você pode tentar Fazer solo Que solo Consequentemente Você ganha mais fama E você Ganha fama É pra você poder Upar os equipamentos Né manos E você ganha mais moedinhas Também fazendo as coisas solo Mas As vezes é bom Você fazer com um amigo Você vai fazer mais rápido E aí vocês conseguem Fazer mais também É vantagem O que que rola Você vai sair no mapa Ali e fala Mas não tem nada acontecendo O que que eu faço Ou você vai sair no mapa Pra fazer coleta Né As coletas Que você gostaria de fazer Tem umas arvurinhas aqui Mas esse mapa É pobre de árvore Ou você vai sair Mas ele é bom de minério Ele é bom de minério mesmo Ou você vai sair Procurando dungeon Dungeon São uns símbolos Que parecem do The Sims Aqui no jogo Esse mapa também Eu não gostei muito De andar nele não O mapa da floresta lá É bem melhor Bem melhor mesmo É Vamos ver se a gente consegue achar Ao vivasso aqui Chegou um cara com a pantera Você vê que o boi Ele é um pouquinho mais lento Eu tenho medo de andar Nessa linha aqui Porque eu não sei O que que ela significa Na minha vida ainda Ó Tem uns dinheirinho Tem uma galera Cabulosa ali Ixi Os caras tão Os caras tão pecar Vambora 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 Porque a gente não Né Bobagem morrer aqui Sem sentido nenhum Deixa eu dar um bisu Estamos aqui embaixo Vou tentar descer aqui Pra poder encontrar Uma dungeon Uma dungeon As vezes a gente fica Um tempinho Procurando essas dungeons As vezes elas aparecem Tipo do nada Quando você não quer dungeon E quer craft Ó O cara tá poupando pescaria aqui Pescaria me falaram Que é uma das profissões Mais legais Hugo Matheus De se upar Então Quem gosta aí Quem Ó os caras Os caras O foda é que os caras Vão me ver de boa E vão achar que eu tô Cheio dos itens Mas esse mapa aqui Não dá pra eles pegar os itens Então foda-se Então tá safe Aqui é só pra treinar PVP mesmo A galera usa A zona amarela Pra poder abrir PK E treinar PVP Pra depois botar Pra jambrar Vamos Lembrando que Como eu estou fazendo live As coisinhas Eu não vou poder Mostrar muita coisa Por exemplo O chat Eu vou ter que esconder O mapa Eu vou ter que esconder O nome do mapa Eu não vou poder apertar N em live Quando eu estiver fazendo Conteúdo mais endgame Então São coisinhas Que eu vou ter que me preocupar Futuramente Por enquanto eu sou low level Né galera Então tá sossegado Tá de boas Vamos continuar descendo aqui Olha que legal Tem uma área boa Pra pescar aqui Cara Eu não tinha explorado Essa área ainda Cadê eu? Tô do lado de um lagão aqui Mas eu só queria uma dungeon Uma dungeon Pra eu poder mostrar pra vocês Como é que é o sistema E aí vocês podem ficar Farmando seus equipamentos Sua arma E seus set Em dungeons Matando bichos E depois você pode Sair aqui E ficar fazendo Uns gathering Né? Aqui ó Uma dungeon Por exemplo Esses caras aqui Devem ter feito Uma coisa que eu não gostei Nesse game A gente entra na dungeon E a dungeon Ela tá ali Mas ela já pode ter sido feita E você entra nela à toa Por exemplo Eu entrei Eu andei um pouquinho Não vi bicho aqui Quer dizer Que não tem nada Eu posso sair andando aqui Que nem um tarado E chegar lá na frente E encontrar alguém fazendo Que provavelmente É o que tá acontecendo Mas A gente não arrisca Porque o cara pode Tá chegando no boss Lá E a gente vai perder O maior tempo Chegando nele E aí na hora De lutar contra o boss Quem der mais dano No boss Que pega o loot E no caso O arcano Não tá Essas coisas Os caras falam que o fire Dá mais dano Então se você estiver pensando Em fazer maguinho Faz o firezado aí E aí a gente sai Entra em outra Não posso chegar no momento Aí boa É porque eu tinha acabado De sair de uma dungeon E não podia entrar nessa A gente anda um pouquinho Não tem muitas dungeons Variadas nesse game aqui Mas Mesmo assim É gostoso de fazer Ainda mais se você estiver Fazendo de galera Tá Tipo Ah Tô com uns três amigos aqui A gente tá zergando um monte de boss Vambora Vambora Porque se vocês tiverem a sorte De fazer Quanto mais cedo Você conseguir dropar uns itens Cabuloso E conseguir Ter sustentabilidade Pra você comprar Equipamentos Caso você perca Mais cedo Você consegue Ir Adiante no game Você pode Por exemplo Ir pra áreas PVP Tentar matar os caras E esse jogo E esse jogo aqui Tanto que foi A Akali A mocinha da guild Que eu tô Ela tava em cal Comigo Ela me falou assim Cara Esse jogo é um jogo Que quanto mais você arrisca Maior o grau de recompensa Ou seja Quanto mais difícil A maior chance De você ficar sem nada Perder dinheiro E quanto maior a chance De você se fuder Maior a chance De você ter um lucro Também Igualmente proporcional Entendeu Então por exemplo Se eu for em áreas PVP Eu tenho a chance De matar os caras Não só área PVP Tem mais coisa pra fazer No jogo Além disso Tem GVG Tem O Hellgate Que é um bagulho Muito bacana Que você também Pega os itens Do seu inimigo Tem um cara Fazendo essa DG Aqui O que eu poderia fazer Eu posso dar um speed Aqui E o cara tá ralando Ele tá Ele tá jogando de mago Também Só que ele tá de gel Do que seria interessante Eu dar um Convidar para grupo Aqui Vamos ver se ele vai ser Humildão e vai aceitar Porque aí a gente faz junto Entendeu Olha lá O cara me aceitou no grupo Então A gente já começa Nossa O cara explodiu aqui Os bichos E aí My friend Vambora É bom que eu já vou mostrar Um pouquinho do combate Para vocês também Caralho Ele já tá com umas skills Da hora O meu gélido Não tá assim não Deixa eu dar um Y Nele aqui Ah mano O cara tá T5 Ah mas é uma arma Diferente É uma arma bem diferente Da que eu tô Ah ele tá dando Um dano da hora também Porque isso aqui É igual o Diablo Tá ligado Ele pegou esse item Esse altar Aqui E esse altar Algo me diz Que ele aumenta o dano Ou aumenta a velocidade De ataque Tá ligado Vamos ver quando ele terminar Quando ele terminar Com o altar Vamos ver quanto de dano Que ele vai dar E mano Isso aqui é um bagulho Muito viciante fazer Porque eu fico lá Na Twitch Não posso Não posso falar o nome Da plataforma Mas na roxinha Eu fico lá fazendo live Com a galera E eu fico fazendo Tipo muitas horas Disso aqui E aquela chance De você dropar um item Que seja raro Ou alguma coisa Te faz querer fazer mais Sabe E tem o desafio também Quanto maior o tier Mais difícil ela vai ficando Você consegue fazer Amigos Amigas Ó eu vou dar um silence Aqui porque Dá um silence E um daninho Essa skill E a gente fica castando Uma coisa também Que eu não gostei muito Desse game aqui É o sistema De dar target No bicho A gente vai clicar E você clica Com o botão Na skill E clica no bicho Não tem o sistema De você apertar Um tabzão ali E poder Nossa deixa eu puxar Um escudo aqui Porque os bichos Focaram em mim Não deu tempo De eu dar um É errei o silence Ninguém viu aquele Misclicão ali Mas tá safe Esse aqui é um boss Ele tá protegendo Um altarzinho aqui Deixa eu pegar Boa Eu sou inferior Ah foi pra nós dois Esse aqui eu não sei Deve ser bônus Amarelinho Deve ser bônus Eu tenho que ler ainda Mas deve ser bônus De sei lá Da my gold Pra nós Tá ligado Ele gosta de fazer Pullzinho Porque ele tem um Daniária né Eu não Eu quando tô solando As dungeons Eu tenho que ir puxando De um em um E aí eu dou um daninho Mas o dano sim É porque ele tava dando Um ataque básico também né O interessante Por que eu falei Pra vocês trazerem comida Manos Porque o peixão aqui Eu vou mandar o peixe Pra dentro Eu equipei ele Assim que o peixe Quando você equipa Ou troca uma habilidade Do set Ou faz alguma coisa Ele Ele Reseta Então você gasta um tempinho Ali pra Pra poder usar a habilidade Novamente Vamos só matar Esse bicho aqui Eu vou comer Meu peixe Ó Eu perdi vida né Eu vou mandar um peixão Pra dentro Pá E agora vocês vão ver Que quando eu tô fora De combate O meu equipamento Ele enche Sozinho Ele fica Bãozão Sozinho Aqui ó Quando vocês estiverem Batendo Tiver dois bichos E vocês estiverem Batendo em um Que tá com escudo E um arqueiro Foca um arqueiro Pelo amor de Deus Tá vendo aqui ó O ponto de aprendizagem Alcançado Arcanista Quer dizer que eu upei Um ponto lá No meu cajado Se eu clicar aqui ó Ele já vai mostrar Seis de dez Não sei se eu tava Cinco de dez Mas tá Tá fluindo Sempre quando aparece Aqueles Aqueles upzinho ali São coisa linda De viver né Manos E é gostoso É uma sensação De que você sempre Tá em up Tá upando Ó Ó Ele focou certo Ele focou no negócio Porque aquilo ali É o que fica dando Dano a gente Caralho Mas tá muito gostosinho O Daniária do Gélido Hein Bem que eles falam Que o arcano É suporte mesmo Porque eu pego E dou uma Eu dou uma skill Que dá silence E tal Ele tá Tier Tier Ó Ele já pode equipar Tier 7 né Vé Uma Então com uma panterona Tier 8 Muito caro Esse cara é sinistro Ele deve tá só farmando O O cajado mano Certeza que esse maluco aqui Ele entrou só pra farmar o cajado Porque ele quer Você tem que upar Tá ligado Se você quer jogar com builds diferentes Você vai ter que upar Independente E independente Se você começou com uma E quer trocar e tal Você vai ter sempre que upar Botar no level máximo Demora um tempinho Demora Não sei se você colocar o VIP Quanto tempo vai melhorar Isso aí Mas É Se você gostar do jogo Achar que vale a pena e tal Os manos É um bagulho que Olha esse skill Dá um dano violento Deixa eu dar um science Nesse cara aqui Só pra ele parar de dar esses Boa Tá vendo O suportão também é vida rapaz Ele não tem DPS Mas consegue dar uns Ticca ticca aqui Mano Dá pra dar uma brincada Ele vai matar só no skill Sabia Meu Deus Se eu fosse competir o boss Com esse cara aqui Eu tava fudido Porque ele é Pancada mano O cara tem um dano O cara tem um dano da hora Se vocês forem entrar em guilds Fiquem atentos Porque as guilds Elas cobram uma taxa Da moeda Que você pega do chão A minha guild Ela está com uma taxa Um pouco alta De 50% Pode ser por isso Que eu não tô conseguindo E quer que eu bato primeiro Aí é foda hein Batei então Vamos dar um debuff Nele aqui Ai Tomei esse dano De graça Nice Só pra pegar um altarzinho Bom que o altar Tá vindo em dupla Tá safe Ele tá sem o peixinho Então Meu Deus Muito speed Eu não consigo fazer nada Ponto de aprendizagem alcançado Nice 2 de 100 Tava 8 e 2 de 100 Mas aquilo ali são Habilidades diferentes Tá mano Não é a mesma coisa Um tá aqui na borda Por exemplo O que eu peguei aquela hora Era esse aqui E aqui tem outro Então você tem que upar mano Tem que upar tudo Eu não sei como é que funciona isso ainda Mas o esquema desse jogo aqui É jogar Quanto mais você jogar Mais você vai liberando as coisas E mais você vai entendendo A real beleza De Albion Online Tô viciado Vou falar pra vocês Tô jogando todos os dias Tá muito gostoso Pessoal da live também Pessoal que manja Chega lá pra poder falar as coisas Então muita coisa Que eu tô falando pra vocês Aqui nesse Nesse vídeo De iniciante Fui iniciante É coisas que eu aprendi Com a galera da live Então eu quero agradecer O pessoal que Me acolheu aí E me ajudou pra caramba Nesse Nesse meio termo Uma coisa que eu botei na cabeça Manos Eu vou ficar bolado nesse jogo aqui Pra poder matar todo mundo É um jogo que tem Final Fantasy O PVP dele é muito fraco Então esse aqui Ele tem um sistema de PVP Muito Muito predominante No late game Então se você não gosta muito de PVP Você vai ficar meio vendido Mas se você gosta É um excelente jogo Pra você tentar Uma coisa que me chama a atenção também É que ele é o estilo de jogo Que eu gosto Jogos com a câmera de cima Estilo Diablo Estilo Torchlight Estilo Qual mais gente Vai lançar uma agora Que eu vou trazer pra vocês também Que é o Minecraft Dungeon Pode ficar tranquilo Que a gente vai Nossa mano Essa explosão aí Tá sinistra Meu parceiro Meu Deus Vão estar de ter um gel Do upado E aí A gente vai Jogar esses jogos E É Não sei se vocês já jogaram Dragon Age O primeiro Dragon Age Ele tinha uma visão Desse jeito também É um jogo que eu pirei Olha Eu liberei o tomo da visão do novato O que que é isso? É aquela recompensa? Tem essa recompensa aqui que a gente pega Só de existir no game A gente pega esse tomo E esse tomo Ele dá fama Pra gente poder upar as coisas Ó Tá vendo? Ganhei 2k de fama Pá Mais umas taxinhas ali Pão de aprendizagem alcançado Quer dizer que eu upei Ó Tá vendo meus equipamentos? Meus equipamentos Tá 4 de 100 Tá vendo? Eles também Tem que ser upados Upando isso A gente aumenta o poder do personagem Eu só não lembro Onde que eu clico Se eu apertar I E clicar aqui Ó Ele mostra O poder mágico total Do meu set 804 A galera fala que é bom mesmo Pra fazer os PVP Os GVG Os negócios lá Você tá com É... 804 Com 1400 Tá ligado? 1300 Posso estar falando bosta Mas acima de 1000 Que é importante Então a gente tem que ficar sempre É... Farmando, mano Farm, farm É um jogo de farm Vocês não vão conseguir Escapar disso Porque É real É... The farm is real Se você não tem muito tempo Pra jogar também Não é um jogo muito aconselhável Porque é um jogo Que vai roubar a sua vida Ó Dropou uma sacolinha Esse aqui a gente tem que pegar Só que veio o item só pra ele E eu já dei o azar aqui na sacolinha Mas calma Eu vou... Eu sei que eu vou dropar alguma coisa no boss Eu sei que o negócio vai ser maneiro Vai, fião Puxa aí Eu vou fazer só a boa A inicial Ó, o cara congelou Cara, muito dano, velho Meu Deus do céu Eu não sei como é que o mago de gelo Se comporta no PVP Eu vi uma luta O cara congelou o maluco Já deu uns 3 hits Já capotou o cara É... E também eu acho que o arcano Não é o mais indicado Pra poder fazer PVP, velho Mas eu tô upando ele aqui Por conta da utilidade dele de suporte Em... Em grupos, né E eu quero fazer um negócio Que seja importante Pra gente poder É... Sempre ter o que fazer no game, né, mano Senão a gente é só DPS Às vezes a galera tá procurando um tanque Um healer Um suportizão E pá E a gente tem o nosso arcaninho Que dá pra Poder fazer Então esse aqui vai ser o primeiro Que eu vou upar Até o máximo E conforme eu for aprendendo Mais coisas sobre o game Podem ficar tranquilos Que eu vou trazer aqui pra vocês Isso aí é fato Bolzão azul Pá A gente pode tacar veneno no boss Principalmente se você estiver fazendo sozinho Mas eu não tô com o veneno equipado aqui, ó Eu só tacaria o veneninho nele Pra poder ajudar a matar E é uma coisa que a gente tem que levar Pras DGs Ainda bem que eu não fiz solo Porque acabou sendo mais rápido O vídeo já tá um pouco longo Você upa do mesmo jeito Fazendo com grupo, tá Então sempre que você entrar na DG Procure grupo Pegue os itens Não dropei nada O cara já pegou os itens rapidinho aqui, ó Você segurou o alt e clica Ele já vai pra sua bag Tem itens que você vai ter que identificar aí Que são itens que você pega moedinha e tal Tem itens que você Essas paradas aqui, ó São pra você craftar No caso pra você encantar seus equipamentos, né Você vê que eles tem os tiers também Então, por exemplo Um cajado 4 Você vai precisar dessas runas de 4 aqui Essas runas de 4 Sem vergonha Mas aí, quando você for no NPC Ele vai falar certinho pra você Quais são os itens que você precisa pegar Pra poder encantar Mas isso aqui, manos É bom ir guardando, tá Tudo que você pegar É bom ir guardando Mas a real é que você vai poder comprar no marketing Então se você conseguir fazer grana No game É o mais importante Cara, é o mais importante Economia Se você gerenciar sua economia Tá safe Eu tô com 34k só Porque, tipo Sou full iniciante Não tenho sorte em drop E tô fazendo dungeons Eu não dropo nada nas dungeons Tá uma bosta Mas Eu não vou desistir Porque eu quero Mano, eu quero ir pro PVP, velho Eu quero montar as builds lá E perder pros caras Quando você perde a build O cara luteia você Aí eles pegam seus itens E aí ele pode vender no marketing Você só pode vender item no marketing Quando ele tá 100% consertado Então você gasta uma grana com o ferreiro também Mas A cada vez que você mostra Você perde 5% de durabilidade Só pra vocês terem noção Então se você for fazer dungeon solo De mage Vocês vão gastar grana, velho Vocês vão gastar o money Mas Por hora Eu acredito que eu falei muita coisa Sobre o joguinho aqui E é um jogo que a gente Cara, se eu tivesse começado sozinho Sem a galera da Twitch Me dando auxílio Sem o pessoal entrar em cal Comigo e me falar O que eu deveria fazer Eu não conseguiria jogar Cara, eu ficaria mais perdido Que segue em Trinotei Primeiro que ele não tem quest Então já estaria fodido aí, né Mas Eu espero que vocês tenham entendido Deixa eu só fazer uma modificação Por exemplo, ó Eu tenho as habilidades do set, certo? Eu posso colocar aqui, ó Aumenta 8% o dano e o poder de cura Eu modifiquei uma skill do set E essa aqui pra fazer solo Eu gosto também, ó Porque ela dá uma skill Que toda vez que eu Tipo, eu tô fora de batalha Eu posso usar essa skill Que ele regenera a vida toda Comer um peixe é melhor, tá? E deixar aquela outra skill lá Pra poder É... Ó, no caso eu vou regenerar Comer um peixinho é melhor E... Porque esse aqui você só pode usar Fora de batalha Então, é... Deixa eu voltar ela Deixar um escudo Com certeza é bem melhor Então você pode ir modificando O seu personagem Você tem total liberdade Cara, é um jogo que te dá Muita liberdade Pra você fazer o que você quiser Só que demanda tempo Porque você fazer o que você quiser E você ser realmente bom Naquilo que você escolheu fazer É um bagulho que vai... É... Na propaganda até fala, né? Você pode ser um crafter mediano E saber fazer um pouco de cada coisa Ou você pode ser o maior criador De espadas de Albion online Tá ligado? Vai depender do que você definir Pra jogar o Albionzinho E, manos Obrigado por assistirem esse vídeo Se vocês assistiram inteiro Por favor, deixa o like Se inscreve no canal Eu vou trazer mais vídeos de Albion aqui também Conforme eu for aprendendo o game PVP vou trazer pra caralho Vocês nem tão ligado Mas... É... Eu vou trazer outros jogos também Eu comprei o BDO Na Steam Tá 7 reais Eu vou jogar um pouquinho BDO você sabe Que late game dele também É só grind Mas tá muito bacana Eu joguei o comecinho E ele tem muita coisa pra se fazer Tem um monte de personagem Véi Ou... Quando eu joguei o normal Antes dele ser reformulado Não tinha tanto personagem Agora tá fera Tá fera Eu criei uma baitinha lá Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês Então... Fiquem ligeiros Eu volto Sexta-feira Eu tô em Campinas Nesse exato momento Que vocês estão vendo o vídeo Eu volto sexta-feira E não sei se sexta Eu vou tá É... Up pra fazer live Na roxinha Mas no sábado com certeza E aí a gente vai continuar Fazendo lives aí É... Até minhas férias acabarem Depois a gente não faz Mais live de madrugada Volto a fazer das oito Das oito às onze Das oito à meia-noite Normal Tá, manos? Então... Se vocês puderem aparecer Pra as lives lá, galera A presença de vocês É... Imprescindível Porque... É... Tipo... Na Twitch eu sei que vocês Ai, falei o nome Bosta Vocês sabem que quanto mais pessoas Mais você ranqueia lá, né? Então quanto mais pessoas Têm te assistindo Mais a chance De novas pessoas Virem te assistir Então... Seria da hora Se vocês pudessem ir lá Mas aqui também tá da hora Então assiste nós, manos Deixa o like Tamo junto E é isso Espero que vocês tenham aprendido Alguma coisinha Pra iniciante de álbum Nesse vídeo aqui A galera que já é late game Não me critica, manos Porque eu tô aprendendo E tentando passar O que eu tô aprendendo também Que eu acho que é o mais importante Do que você ser o deus da razão E existem, galera Existem deuses da razão Nesse jogo E eu já encontrei alguns Que os caras falam Mano... É foda Tá ligado? É da hora Você aprender o negócio ali Na marra Mas... Também quando o cara Fica pesando a verdade Em cima de você Deve mandar dar um tapa Na cara desses malucos Beleza? Tamo junto, manos E aquele abraço Nois Valeu!